Santa Maria com gelo de coco, na torre reduto dos loucos De robozinho o catroba passou, nós vê que a cara do crime mudou Só aparelho no DG Choque, mini goiabada no prédio da água Que trajado de lute o moleque depois, para o fininho de ouro pra fora Cada novinha uma BCX, salve na torre de iPhone X DG faixa preta é criar raiz, pá na favela a família feliz O Juca professor que fecha 10 a 10, bico pra fora da nova S10 Alemão tu faz raça mas não chega aos pés, papo pra outra área não é R10 Tava meca e do nada o tempo fechou, foi o ninho que representou E na troca o de raça rolava no chão, até pegou fogo o fuzil do tonhão E o meiota do Zorro estremece aqui tanto, toda fazenda luneta te alcança E no miolo o quadrado formou, nem da barrigada o blindado páscoa É troba do Zorro, moleque, saudade do Paraíba do L.O. Império do Zorro é intocável, é inabalável Professor tá de frente nessa porra Não é à toa, tropa tá na pista, saudade do Paraíba A torre vem quebrando a porra toda Império do Zorro é intocável, é inabalável Professor tá de frente nessa porra Não é à toa, tropa tá na pista, saudade do Paraíba A torre vem quebrando a porra toda Esse é o parega, tá aí vou Da nossa bolsa, que o Zorro pôr no viado Santa Maria com gelo de coco Na torre reduto dos loucos De robozinho com a troba passou Nós vê que a cara do crime mutou Só aparelho no DG-Shock Minim Goiabá tá no pente da Glock Trajado de gude, o moleque de bosta Para o fininho de ouro pra fora Cada novinha uma BCX Sofre na torre de iPhone X DG Baixa-Prenta é cria-raiz Pra na favela a família é feliz O Juca professor que fecha 10 a 10 Pico pra fora da nova S10 Alemato vai lançar, mas não chega aos pés Papo pra outra área não é R10 Tava Mac do nada, o tempo fechou Foi o Ninho que representou E na troca de raça rolava no chão Até pegou fogo o fuzil do Tonhão E o meiota do Zorro estremece aqui tanto Toda fazenda luneta te alcança E no miolo, o quadrado formou Nem da barrigada, o blindado páscoa É a troca do Zorro, moleque Saudade do Paraíba, do L.O. Império do Zorro é intocável É inabalável Professor tá de frente nessa porra Não é à toa, a tropa tá na pista Saudade do Paraíba A torre vem quebrando a porra toda Império do Zorro é intocável É inabalável Professor tá de frente nessa porra Não é à toa, a tropa tá na pista Saudade do Paraíba A torre vem quebrando a porra toda Tchau, 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 tchau Obrigado.